Porque entendemos nós, através da nossa fé, que tudo o que somos e temos depende exclusivamente da mão poderosa e amorosa de Deus. Como é o medo público, psicólogos e idade causou perdas humanas, dor profunda e dramática de centenas de milhares de pessoas, de destruição de infraestruturas determinantes para a vida do povo, tais como estradas, hospitais, escolas, habitações, igrejas, etc. Um dos ciclos dos efeitos demoradores do ciclo mundial, amplamente conhecido a nível nacional e internacional, foi a destruição e icónica de igreja do Sagrado Oração de Jesus na Cúlpia. Um lugar sagrado, emblemático e conhecido a nossa vida e até fronteiras. Com o ciclónico e bem, vivemos com esse, a experiência do povo ouvir-lhe. A verdade nos diz que experimentaremos problemas da vida, porém, se nós passarmos por eles enquanto lhe dissemos adeus, não poderemos reagir com perspectiva de frente e com uma força que não é nossa, que é a força de Deus. Queridos irmãos e irmãs, com a experiência da primeira comunidade cristã, em que todos os dias viviam unidos, viviam tudo em comum, viviam as suas propriedades e os seus bens, e dividiam-nos por todos, segundo a majestade de Canaú, com um dia e uma frequência círculo ao tempo, repartendo o palmo das casas, tomando a vida com a alegria e a curação, revelamos ao mundo que nós somos. Na verdade, somos solidários, compassivos, com amor ao próximo. Foi assim a igreja desde sempre, há dois mil anos, é assim a igreja presente. A exemplo da igreja primitiva, a nossa igreja, no âmbito da reconstrução, contou com a grande contribuição da arquidiocese da beira, das frentes nacional e internacional, a contribuição dos cristãos da paróquia, que não ficariam diferentes nós, os paroquianos, do Sagrado Coração de Jesus Maturro, e há-nos que nos lembram da nossa vida cristã, sentido e pertença, comunhão fraterna e ação pastoral, prometendo-nos da nossa humildade, dar o seguimento a este projeto de Deus, para melhorar a glória do seu nome. Em perigos do Espírito de gratidão e de alegria, reconhecendo a nossa femininés, queremos agradecer a Deus, pelo dom da vida, sua dádiva materna, e pelo dom da sua casa de oração. Agradeceria dedicados à paróquia, o Conselho Municipal da beira, pelo apoio e aprovação deste bem, e todos os envolvidos, na campanha de solidariedade, para as ruas interna e externa. Que Deus nos recompense, na máxima benevolência, pelo bem e do bem. Nosso agradecimento, se estende de maneira particular, ao nosso pastor, Dom Cláudio, que prontamente colocou, já muito perto de nós, suas orédias, com seu calor materno, suas palavras, encorajamento e esperança. Agradecer a presença dos sacerdotes, dos irmãos, e a mais consagrados, dos paroquiales, e de todos os dezembro a vela, nos preparativos, e a mais alegre, a mais alegre, aos nossos programantes. Aqui presentes, vamos nossos sinceros agradecimentos, que Deus nos aprendizou, no serviço de cristais, ao povo da província de São Paulo, ao senhor, arquiteto da Bíblia, à empresa construtora do Meme, e à leva, cloro, os nossos agradecimentos, pelo vosso trabalho, na reconstrução, na igreja. Que a Nossa Senhora do Rosário, a Padroeira da Igreja, o Sagrado Parzão de Jesus, Padroeiro da nossa parroquia, interceda o corpo de nós, e que o Espírito Santo, nos impulsione, na nossa missão, animando-nos, nesta caminhada, de praia caminhar, Sagrado Parzão de Jesus, nós temos confiança, em todos, como sinal, da nossa alegria, pela nossa presença, de todos, e a nos oferecer, este presente, que aponta, a nossa igreja. Veja o nosso futuro. e fevereiro, que o nosso filho, 53. Obrigado. 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 No final desta celebração, para se manterem sentados, cadernos da Igreja. O Senhor esteja com força. O Senhor esteja com força. Amém. Deus tão poderoso, vos abençoe com a sua misericórdia e ilumine a vossa inteligência com a sabedoria da salvação. Amém. Deus faça crescer em vossas almas o espírito de fé e vos torne perseverantes na prática das boas obras. Amém. Amém. Abençoe-nos, Deus tão poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.